Jogos em mídia digital de PS4 baratos é na Rios Games. Link na descrição. Fala galera, beleza? A MNest aqui mais uma vez trazendo pra vocês mais um vídeo de Resident Evil 2 Remake. Dessa vez trazendo um cara aqui pra fazer uma espécie de entrevista porque ele jogou o Resident Evil 2 Remake. Mas antes de falar sobre isso, deixa aquele like maroto pra ajudar na divulgação. E se é novo aqui no canal, se inscreve aí, clica naquele botãozinho vermelho ali embaixo e se inscreve no canal pra receber mais vídeos de Resident Evil 2, beleza? E o cara que eu trouxe aqui hoje, eu conheci ele quando ele tinha 20 mil inscritos e hoje o cara tem quase 2 milhões. Se apresenta aí, Sidão. E aí galera do canal da MNest, aqui é o Sidão do Game e muito obrigado pelo convite, MNest, pra vir conversar com você aqui, com a galera aí, de certa forma, das antigas, né? Que já viu a gente junto várias vezes em outras ocasiões. E hoje vamos falar de algo que você pouco gosta, né? Resident Evil 2 Remake. Pois é, galera. O Sidão jogou lá no evento, né? Game Summit, né? Que aconteceu lá em São Paulo. Eu não pude ir por questões, assim, de logística e tudo mais. Eu moro em outro estado. Mas o Sidão esteve lá e ele jogou esse jogo que eu tô, tipo, hypando pra caramba, né? Tô doido que chega janeiro logo pra me botar a mão nele e rodar ali e começar a jogar, gravar pra vocês e tudo mais. E, Sidão, como é que tá o jogo, velho? Você jogou só mais a parte do começo, né? Que é aquele trailer, na verdade, aquele gameplay que a Capcom disponibilizou pra gente, né? Sim, sim. O jogo tinha uma build bem nesse momento inicial do game, mas na parte de ação mesmo, na hora que basicamente o Leon descobre os zumbis ali, você precisa dar uns tiros, trocar uns tiros e se virar, né? Em um momento que você não sabe ainda exatamente como jogar, né? O jogador novo da série, por exemplo. E só comentando rapidamente sobre o evento, né, cara? É um evento que a Warner, né? A Warner Games, ela faz todo ano com algumas marcas que ela distribui aqui no Brasil, como o caso da EA Games, da Ubisoft e da Capcom, no caso, né? Então lá eles apresentam alguns jogos e alguns têm disponíveis pra gente jogar. Tinha, por exemplo, FIFA 19, Assassin's Creed Odyssey, Hitman 2 e quando eu vi o Resident Evil 2 remake, eu desacreditei. O jogo tá longe de sair ainda, né? Só em janeiro. Falei, caraca, cara, já dá pra jogar aqui? Eu vou ficar na fila, né? E aí eu acabei podendo jogar ele um pouquinho. Pena que só um pouquinho mesmo, porque a demo era bem curta e só desse momento específico, né? Então, e ainda mais, Demi Neste, você sabe que eu sou um cara não tão viciado na série Resident Evil. Tanto que eu não cheguei a jogar os Resident Evil clássicos. Eu não joguei o 1 ou o 3, por exemplo. Eu acabei jogando a partir do 4, ele foi minha introdução à série. Então eu joguei muito o 4 no Playstation 2, muito mesmo. E depois joguei o 5 e o 6. Até o 7 eu tô na metade, tenho que zerar ele ainda, né? Mas eu fiquei muito curioso com o Resident Evil 2 Remake, justamente por ele ser uma entrada pra quem já tá acostumado com a série do 4 ao 6, né, cara? Ele parece que foi realmente feito pra agradar esses dois públicos, né? Tanto o público das antigas, quanto o público mais novo da série. Então eu fiquei muito interessado em conhecer, já que muitos dizem que o 2 é o favorito, né? Da série aí pra... Pra você é o seu favorito, Demi Neste? É, o meu 2 é o meu favorito, velho. Sem dúvida alguma. Sim, então. Dos poucos que eu joguei, com certeza o 4 é o meu favorito, então eu fiquei louco pra jogar o 2 e ver a origem do Leon, ainda mais nos moldes de hoje em dia, né? Então foi um jogo que me deixou muito curioso e aí eu pude jogar lá e dar uma testada em como tá. Então, vindo de um cara que jogou Resident Evil 4, essas são minhas impressões que eu vou passar pra vocês do que eu achei do jogo. Primeiramente, os botões estão bem diferentes do padrão que a gente tem no Resident Evil 4 ou 6. Então, por exemplo, você não corre com o X, você corre apertando o botão LS, né? No Xbox ou L3 no Playstation 4. Que é como se fosse num jogo, num shooter, né? Num Call of Duty, que você aperta o botão e ele já corre pro automático. Então, você corre com o LS e o Leon já sai correndo, você não precisa nem segurar o botão, né? Então, ele te dá essa dinâmica de tá correndo, né? E uma coisa que eu achei sensacional no jogo é o detalhe em cada acerto que você faz em um zumbi com uma arma de fogo, até mesmo com a sua faca. Todo e qualquer dano que você atinge no inimigo, ele tem uma consequência diferente em cada parte do corpo. Então, você pode tá atirando na perna ali pra explodir a perna dele e começar a se rastejar. Mas, meu, cada tiro, o tiro no joelho mostra o osso do joelho saindo, o tiro na coxa faz a coxa do inimigo balançar, sabe? Por causa da gordura que tem ali, né? E principalmente na cabeça, cara. A cabeça tem muito detalhe. Um tiro na nuca mostra uma parte do cérebro, um tiro no olho tira um olho pra fora. Cara, realmente é impressionante o nível de detalhe da violência do jogo, tá ligado? E eu vi, eu não cheguei a pegar a 12, mas eu vi um cara do meu lado jogando com a 12. E o estrago da 12 é mais absurdo ainda, cara. Ele explode os zumbis de uma maneira absurda, né? Pois é, cara. Eu até já tinha feito um vídeo, né? Mostrando mais ou menos isso, os detalhes, assim. E é interessante que a Capcom, ela tá querendo, tipo assim, ela não tá brincando de serviço, velho. Ela quer, tipo, que seja o mais realista possível. Porque nós vimos que a série Resident Evil, querendo ou não, isso é fato, né? Teve uma decadência depois do 5, o que ficou muito de ação. Mas a Capcom, ela tá tentando corrigir isso. No Resident Evil 7, teve muito lance de terror, apesar de não ter tido o zumbi. Mas agora, no remake do 2, ela tá, tipo, querendo pegar tudo que ela fez, tudo que ela errou e acertar em tudo, velho. E esse é um lance muito interessante. Porque, igual você disse, é um tiro na perna, a perna balança. É um tiro na cabeça, começa a aparecer o osso, assim. Você dá um tiro de 12, parece um buraco. E a Capcom quer deixar o mais realista possível. E eu creio também que esse realismo vai acontecer com os chefes também. Por exemplo, você dá um tiro aí de 12 no Mr. X, quebra um pedaço, assim, da armadura dele e tal. Eu acredito que isso vai acontecer também. Você falou sobre ser mais macabro, né? O jogo tá realmente muito escuro. Não sei se eram as TVs que eu tava jogando, né? Como eles mexeram no contraste da tela. Mas o jogo tá realmente bem dark, bem escuro. Se tem um zumbi que já tá a uma distância de você, você mal vê ele por causa da escuridão. Pelo menos daquela cena no jogo, né? Que é bem dark, bem escura mesmo. Então, e uma coisa que pelo menos deu pra perceber que o efeito de iluminação do jogo é muito bem feito. Principalmente em relação ao jogo de sombras. Então, meu, você aponta a lanterna do Leon pra algum canto, a sombra se dissipou de maneira perfeita, cara. É muito bonito, muito bem feito. E o legal é que, no caso, nós não jogamos no Play 4 normal lá. Só o Resident Evil 2 é meio que tava com o Play 4 Pro lá pra tá jogando. Então, ele já tava ali em 4K. Não sei se no Play 4 Pro é um 4K nativo. Mas dava pra perceber que era uma resolução bem maior do que o 1080p. E com o HDR ligado. Então, com o HDR, que é o contraste dinâmico, você tem uma maior percepção desse efeito de sombras. Porque o contraste dinâmico, ele dá uma diferença muito grande entre os claros e os escuros, né? Da imagem. Do branco e do preto. Então, você tinha... Cara, ficava realmente um vislumbre. E dava aquela tensão maior ainda. Porque ele realmente tá indo pro lado bem mais dark do que o próprio Resident Evil 2 já era, saca? Eles realmente tão abraçando esse lado mais sombrio pra esse remake. É... Igual você disse, aquela parte do começo que ele tá no hall de entrada, realmente é uma parte mais clara. Mas a partir do momento que ele começa a adentrar mais nos corredores, o nível de detalhe, não só na parte mais dark, no escuro assim mesmo. Mas você passa ali pelo corredor, tem sangue, tem armários jogados como se tivesse passado um furacão ali mesmo. A Capcom quer deixar o mais detalhe possível, né, cara? Tá muito detalhado o jogo. Sim. E eu não sei em que dificuldade estava o jogo, ou se isso... Não sei se isso acontecia no Resident Evil 2, como eu disse ou não. Infelizmente, não joguei. Vou jogar primeiramente pelo remake, né? Mas, meu, tem alguns zumbis que eu dei muito tiro ali, o zumbi caiu no chão, eu atirei na cabeça, e ele ficou no chão como se tivesse morrido, mas daqui a pouco ele voltava, tá ligado? Tipo, um zumbi, eu lembro que ele era um gordão, que eu tentei matar ele, eu tirei a perna dele fora, aí ele caiu no chão, eu peguei a faca, esfaquei ele, deu uns dois tiros na cabeça, abri o crânio dele, né? E depois que eu tava dando uma explorada, eu só vejo o cara engatinhando atrás de uns barulhos, eu olho pra trás, e o cara engatinhando atrás de mim, tá ligado? Com a cabeça aberta assim, e vindo atrás de mim engatinhando, cara. Aí eu tive que dar mais uns três tiros na cabeça dele, e ele finalmente morreu. Eu achei legal, porque aí você nunca tem a certeza de segurança. Você sempre tá nessa situação de, pô, será que eu matei mesmo? Será que minhas balas foram suficientes? Será que ele só fingiu de morto ali, daqui a pouco ele vai voltar e me pegar desprevenido? Nossa, isso aumenta, tipo, 200% a atmosfera do jogo, porque você tem que se preocupar com tudo. E aí, no caso, eu não cheguei a pegar a 12, como eu mencionei, mas eu tava só com a pistola, e no save que eu fui jogar, o cara já tinha achado a faca. E aí, com a faca, o gameplay lembra bastante mesmo da Resident Evil 4. Por exemplo, você atira o inimigo pra ele cair no chão, sem a perna, vai lá e esfaqueia ele até morrer, sabe? Então, dá pra ter esse esqueminha também, né? Mas a cadência do jogo, em relação à velocidade, é bem menor do que Resident Evil 4 pra frente. O jogo não é tão rápido, tão dinâmico, não é aquela ação desenfreada, lógico. E tem algumas coisas básicas que eu achei excelentes, assim, que fizeram toda a diferença, ainda mais pra um jogo que te desespera tanto. Por exemplo, você não precisa apertar o botão pra abrir a porta. O Leon abre a porta de automático, ele bate o braço, a porta abre já, entendeu? Então, você é só direcionar ele até algum lugar que ele já vai estar se virando, você não precisa ficar apertando nem nada. E o interessante, né, é que tanto você que jogou lá no evento, tanta gente aqui que viu as gameplays, assim, no YouTube e tudo mais, foi mostrado, tipo, 1% do jogo, velho. E esse 1% tá fantástico, ainda tem Mr. X pra aparecer, ainda tem outros inimigos, como os cachorros, as plantas, os leakers, ainda tem o William Burke, os outros chefes. Sim, eu só enfrentei os ubis padrões, só aí já era. Ainda tem muita coisa. Tem muita coisa. Imagina essa dinâmica com os cachorros, com o Mr. X, vai ser, tipo, cara, se com esse 1% aí a gente já tá nesse hype todo, meu Deus, o jogo vai ser, tipo... E uma coisa boa pra nós brasileiros, né, é que eles anunciaram oficialmente lá que o jogo vai vir legendado em português do Brasil. Ah, isso é ótimo. Então, terá legendas, menus em português, vai ser tudo do nosso jeito. Então, quem... Ah, mas não vou jogar porque não entendo inglês, não vou entender como resolver os puzzles. Não, o jogo tá em português, pelo menos. É, calma, galera. Eu até tinha feito um vídeo um tempo atrás aí falando sobre... Porque lá na Steam, né, dá pra você ver quais são as legendas, duplagem e tudo mais, e ainda não tinha em português. Eu até tinha criticado a Capcom por isso, mas eu retiro o que eu disse então, né. Então, galera, quem quiser comprar aí e não entende muito de inglês e tá com vontade de jogar, pode comprar aí que realmente vai ter e você vai entender tudo da história, beleza? E acompanha aqui no canal também, né? Felizmente a Capcom, todo mundo que tava lá com a Warner, estão trazendo seus jogos localizados, seja com legenda, seja com dublagem. Eles anunciaram que até o próprio Devil May Cry 5 vai vir com legenda em português também. Então, eu acho que a Capcom deixou de trazer jogo em inglês, tá ligado? Agora vai ser tudo em português. Isso é um puta do alívio, né? Nossa, já ajuda demais, né? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a minha entrevista aqui tentando, tipo, sugar tudo do Sidon, né, que tava lá jogando o game. Eu, tipo, queria tá lá jogando também pra trazer muita coisa aqui pra vocês. Mas calma aí que falta muito tempo ainda. Vão lançar trailers, mais gameplays, mais informações e tudo mais. Vai ter série aqui no canal, enredo com spoilers. Podem ficar tranquilos que vai ter uma cobertura completaça aqui de Resident Evil 2 e se make aqui no canal, beleza? E se despede ainda, galera, Sidon, também. É, só pra mim... Eu não sei se você já falou isso aqui no canal, mas eu acho que eu vi lá nos menus do jogo, de start e tal, que dá pra você trocar a mira, a cor da mira, o formato dela. Se eu não me engano. Eu acho que eu vi isso. Isso é um detalhe interessante também, hein, galera? Sim. Então, só um detalhe a mais, né? Tô tentando lembrar de tudo que é possível, né? Então, até os mínimos detalhes eu sei que importa pra quem é fã, né, cara? Não importa. Então, Mnest, obrigado pelo convite aí, cara, sempre pra participar aqui com vocês. Sempre que eu puder aí, vou estar participando. A gente aqui é raiz do YouTube, né, cara? Nossa! Então, sucesso aí, total, com o seu canal, com os seus vídeos recentíveis, com a sua possível série. Ouviu, galera? Eu tava convencendo o Mnest aqui pra ele fazer série do jogo quando eu lançar. Gameplay. Você vai fazer, hein? Vou fazer. Apesar de eu não trazer tantas gameplays assim, na verdade, nunca trouxe gameplays. É mais a gameplay pra trazer alguma teoria ou curiosidade e tudo mais. Mas podem ficar tranquilos que vai ter cobertura completaça aqui no canal. Sim, eu tô batendo na tecla aí pra ele fazer também. Beleza? Muito obrigado, Mnest. Sucesso aí pra você. Que a galera continue curtindo os vídeos. E, claro, quem não for inscrito ainda no canal, se inscreve no canal do Mnest. E convido vocês a conhecerem o meu canal também, caso queiram saber mais coisas sobre o mundo dos games. Pois é, galera. O link do canal do Sidão tá aparecendo no card, na descrição e no primeiro comentário fixado aí na barra de comentários. Beleza? Eu acredito que a maioria de vocês já conhecem. O cara tá, tipo, chegando a dois milhões. Mas quem não conhece, se inscreve lá. Tem muito conteúdo, tem lista, curiosidade e tudo mais. Beleza? Então é isso, galera. Deixa aquele like maroto pra ajudar na divulgação. Se é novo aqui no canal, se inscreve aí e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais. Fui. Tchau!